Todo mundo aqui, maravilha, bom dia! E aí, o que você achou, hein? Nossa, muito bom! E aí todo mundo de bocão aberta! E aí, pegador? Curtiu? A metade do dia da primeira diária, gente! Sim, sim! Ele era um rapaz muito bacana, que queria casar e ter filhos, agora... Só maltrata! Só maltrata, mulher! É, mas a maior parte dos homens são assim, né? É, mãe e mãe. Olha lá o meu pai! Cena 5, plano 1, take 2! Ah, com licença! Nossa! Foi bem legal! Pega a faca já! Não queria sair antes, ó! Que que é isso? Erika! Você vai arrumar um pratinho? Meu! Nervosa? Muito nervosa! Ninguém sabe andar bicicleta! Aqui ninguém sabe andar bicicleta! Nem ela! Nem a gente! É isso! Vocês moram no interior e não sabem andar bicicleta! Nada! Frio na espinha! É mesmo? Você também tá ansiosa, assim? Frio na espinha! Nossa! Não dá! Para aí, tio! Vamos, galera! Chega a hora! Chega a hora! Chega a hora! Que cláudas a abertura! Aí, ó! Aí, Flávio! Vem aqui pegar às 7 horas! Pô! Fui lá e tava lá! Uma cachona, essas coisas! Cadê a chave do carro? Cadê a chave do carro? Ai! Que que é de treinamento? Carinha! Cadê a porra da chave? Cadê a chave do carro? Ai! Flávio que é a chave! E aí, ó! Vai! A gente podia fazer a balada aqui! É! É! Aqui! Vão, vós lá, você pede pra mostrar! Meus dentes! Não, ei! Não, ei! Tô por ele em cima! Deixe aqui! Vão, vô! Vão, vô! Vão, vô! Vão, vô! Vão, vô! Vão, vô! Ação! Corta! O que você quer falar da cena? Você gostou? Eu acho que ela devia te chamar com mais... Ela quer saber realmente o que está acontecendo. Tem que ser com mais ênfase. Parecia que elas estavam preocupadas? Não deu para perceber muito a preocupação. Vocês vieram rindo. Posso mesmo? Tá bom. Tá, eu estou muito medo. Faz elas correrem hoje? Faz um correr. Dá steaks, né? Coitadas! A gente precisa de falar uma coisa muito chata. Eu não sei se vou ter coragem. E aí, como é que foi a experiência? Ai, muito boa, gente. Obrigada. Muito boa mesmo, sabia? É, o filme agradece também. Sim, agradeço. Nossa, é a festa de encerramento. Não é? Cuidado do cocô aqui, tá? Por favor. Aí você dá um tempinho e você entra. Não precisa nem ser na sequência. É. 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 Oi pessoal, eu estou gostando muito dessa vivência aqui, essa experiência que é uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. É muito interessante ver que a gente precisa de um trabalho bem organizado, bem sincronizado, para atingir uma coisa que é tão pequena, tão rápida. Ele vai passar diante dos nossos olhos e aí a impressão que dá é que, nossa, é tão fácil fazer isso. Mas não é fácil não. São 10 mil e uma fantasia. O que está falando desse texto? Nada. Nada. Também vá. Eu cheguei nessa oficina falando, cara, o que eu estou fazendo? Nunca fiz isso na minha vida. Primeira vez já com medo, já lacrando já. E aí começou. Quando a Mari chegou com palmas e etc, eu falei pronto, eu nasci para isso. E aí eu não quero mais que acabe. Quero todos os dias. É porque assim, eu queria dar o sentido que a Bahia não precisa ser o lugar. A Bahia seria o sentimento, o acolhimento, a alegria entre as juntas. A sensação dos padeiros. A Bahia seria como se fosse a cidade da minha infância. Qual é a cidade da sua infância? Nomeia? Águia. 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 Sua Bahia? É ela. Águia. Ana? É uma boa pergunta. É uma boa resposta. Isso cria o conflito que morre a história. Aí que eu entendi na música. Se você passa por palavra, por estrópio, eu poderia colocar em cada estrópio como uma personagem. Por exemplo, tenho medo da sala da ciência de uma pessoa debilmente. E eu quero que vocês conversem sobre coisas que vocês passaram de verdade. Você lembra? Você sentava na barriga, você sentava... Comigo. Tem medo de ser rapazinha. E sei que é cego, mas hoje em dia. É tristeza, mas com muita alegria. Isso é como o que está passando você. É muito bom. É muito bom. Sabe o que é sensacional? Ela não ouviu a música. É sensacional. É, então. O que é mais linda é assim. Ela não ouviu. Então... Fala, fala mais. A felicidade é pra mim e continua, Fábio. O que é que é pra mim? Reajo, reajo, reajo muito. Na verdade, eu tinha começado a fazer pós-graduação em roteiro de ficção audiovisual. Vou é uma forma de colocar em prática aquilo que eu comecei a aprender. E muito louco, porque participei não só da parte do roteiro, mas também agora cuidando da produção, fazendo a parte de áudio e inclusive atuando. Onde elas estariam? Onde elas estariam? Hoje terminou o corpo? Bom, a oficina cada ano tem me surpreendido. Ano passado participei de todas as oficinas do início ao fim. E esse ano também, pra mim, não é a mesma coisa. Lógico que a equipe é diferente, isso modifica também, mas a gente pôde encontrar muita gente da equipe do ano passado. Mas a visão geral, os conceitos trabalhados, a metodologia trabalhada, a disponibilidade de todo mundo, né? O envolvimento de todos foi totalmente diferente. Era pra eu só fazer parte do making of e da parte dos objetos, pra trazer os objetos. Mas aí eu acabei tendo que atuar. O que nós criamos, na verdade, na parte de oficina de roteiros, foi a espinha dorsal do filme, né? A narrativa, na verdade, a gente vem construindo a cada cena. A história já virou milhões de outras histórias e isso que é o bacana, o divertido. Sobre o roteiro sindiálogo, eu acho interessante, uma forma inteligente de fazer cinema. Porque você tem mais liberdade pra causar emoções e todas as outras coisas. Então, eu não sabia assim, eu achava, não sei se é todo cinema que é assim, né? Mas eu achava que já tinha um texto pronto e só ia falar o que era um texto. Mas a gente tá improvisando quase tudo. Tô improvisando mesmo, né? Tudo. Então, é muito louco. Tem que buscar não sei de onde a inspiração, assim, a criatividade. E eu particularmente gosto. Sem se preocupar com o script, com o esqueleto numa estrutura, né? Pronto. Eu acho que deixou mais livre a possibilidade de improvisação, de criação. Eu não tô mentindo. Você tá falando, Breno? Ai, sua cívica. Eu vou fugir com a Hermênia. Não, mas vim! Parou, 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 parou. Você tá tremendo. Faz uma coisa completamente diferente, Ramon. Quero que você faça outra coisa, vai. Então, você tem que fazer assim, ó. Você tem que fazer assim, ó. Vamos comigo, a Hermênia! Vamos, a Hermênia! Vamos embora! Vamos embora! Vamos! Isso vem, vem na hora mesmo. Não tem como pensar. Você tem que agir. E é isso que fica espontâneo. O pessoal é muito unido. Uma equipe que poucas vezes eu peguei. Acho que agora é a chave. Não precisa falar essas coisas. Ó a cana agora. As duas mãos morrando. Também, a Barça. Não é contar pra ela de uma coisa qualquer. É dizer pra ela, eu amei seu marido. Meu nome é Ana. Eu abro a partilha de hoje. E eu gostei muito de todo o processo. Aprendi muito. Gostei mais da parte de edição. Porque é o que me identifico mais. É onde você vê o filme realmente sendo construído assim. Sendo formado. E eu tô muito feliz com o resultado do filme. Tô ansiosa pra chegar sábado logo. Me ver. E é isso. E a sugestão de nome do filme, eu acho que quem sabe. Meu nome é Fábio. Foi trabalhoso. Mas foi muito fácil. Foi muito fácil porque a sinergia que rolou, incrível. Não faltou sol. Não faltou comida. Não faltou ânimo. Não faltou disposição. Eu saí daqui diferente do que eu entrei. E eu amei as experiências. As novas amizades que surgiram. O aprendizado foi... Não tem nem palavras pra descrever, né? O tanto que a gente aprendeu juntos. O que cada um deu de si o melhor. Não teve dificuldade pra ninguém. Todo mundo cooperou. Todo mundo ajudou. Todo mundo deu as mãos a todo mundo. Todo mundo compreendeu as dificuldades. Todo mundo se ajudou. Eu acho isso fantástico. Meu nome é Sandra e eu falei. Tchau, tchau, tchau.